Hoje eu vou deixando mais ter a participação especial desse senhorzinho aqui, ó. Oi, Thó. Dê um oi pra galera. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente vai falar de um tema, Thó, que é muito difícil, mas bastante necessário. Você está preparado para conversar comigo hoje? Hein? Vamos mostrar jornalismo a esse povo? Olá, brecheiros. Aqui é a Lara. A gente tem mais um brecheiro do blog. A gente vai falar sobre o suicídio. Não sobre o suicídio, mas a prevenção do suicídio. Em setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria está em campanha, o Setembro Amarelo, em que as pessoas procuram campanhas de conscientização na importância de se tratar. Como assim? O suicídio é uma das causas mortes de vários doentes mentais, incluindo a depressão. E isso está atingindo a maioria dos jovens brasileiros, entre 15 a 29 anos. E a cada 45 minutos, segundo a OMS, uma pessoa retira a sua própria vida. Mas como fazer o tratamento correto? Primeiro de tudo, o tratamento correto tem um caminho. Se chama terapia. Você procure um psicólogo adequado, que conheça seus limites, que saiba procurar a melhor forma de desabafar e de procurar os sentimentos que estão afligindo uma pessoa depressiva. E sabendo desses sentimentos, ele vai encaminhá-lo para o psiquiatra, onde você vai tratar com remédios, e dependendo do qual remédio for, você vai fazer. E você vai tomando, e se você sentir alguma melhora, esses remédios vão ser diminuídos ao longo do tempo. Então, não é somente você desabafar e estar aberto ao diálogo, mas sim ao... você estar pronto em ajudar, porque a saúde mental é muito delicada, porque as pessoas param de trabalhar, param de estudar, até de fazer coisas mais simples do dia a dia por conta da depressão. E desabafar é uma coisa mais complexa, porque tem vários alcustes dentro de todos os tipos e todas as formas asseguradas nessa pessoa depressiva. Então, se você quer ouvir seu amigo depressivo, você precisa ter cuidado, porque é uma carga emocional muito pesada. Então, o que recomendamos é que você encaminhe ele a um psicólogo e a um psiquiatra. Na Ponte Nova, na Ponte Nova, existe um grupo de pessoas que ficam vigiando a galera que tenta se matar. Eles ficam olhando, vejam se as pessoas vão querer cometer esse ato, e no final, elas vão e vão fazer orações, vão e tentar impedir. Segundo eles, conseguiram de várias pessoas, de somas que mais de 500 salários, 30 mil, eu acho isso difícil, porque acompanhando a taxa de suicídio, ela não chega a 10% do Brasil. Mas a gente tem que pensar no setembro amarelo agora. Por quê? É muito legal você discutir sobre o suicídio, querer salvar a vida de alguém. Mas você está preparado de cuidar da saúde mental? Está preparado para ouvir o que essa pessoa se passa? Você está preparado em saber quando é só um draminha e depois saber o que é uma depressão de verdade? Porque por trás de uma evitativa de suicídio está várias outras evitativas de suicídio, na maioria das vezes. E a maioria das vezes são surtos de doenças mentais. O suicídio não vem só na depressão, ele vem também do borderline, do transtorno bipolar, do vício em dependência química, aliás, vícios em produtos, em torpecentes químicos. Vem de vários fatores antes de você chegar lá e dizer, ei, é falta de Jesus no coração. Vamos lá salvar sua vida? Porque, para quem não sabe, esse grupo, ele é de grupo de evangélicos que ficam lá o tempo todo, orando e passando a vida. Eu acho que a ajuda, ela é importante. O problema é como saber ajudar. Porque, afinal, não é falta de Jesus no coração, é por falta de Deus. E sim, é uma falta de tratamento. E para fazer um tratamento adequado para combater o suicídio, se chama uma coisa só. Terapia. A gente vai colocar várias dicas no Alômbro do Brechando durante esse mês. E a gente vai colocar também nas redes sociais. Então, se você quer seguir o Brechando, siga agora e vamos lá ajudar a manter a saúde mental intacta. E é isso, Brecheiros. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.